Você tinha que tomar conta dele, o tempo todo! Nossa, ela foi negligente com o moleque, e aí por causa disso ele morreu, e ainda matou a mãe do moleque, que ficou indignado. Agora ele vai querer vingança, mano. Ui, adorei esse tapinha, faz isso de novo. Ah, você gosta disso? É, eu gosto. Meu Deus, os jovens cheios de libido, e o Jason é atraído por isso, né, mano? Porque sempre tem que ter jovem. Mano, eu odeio isso, cara. Nunca tem um filme de terror com um grupo de idosos, velho, de velhinhas. Na verdade, um amigo meu acampou aqui. Ah, fala sério. Ele acampou aqui, ele disse que a polícia apareceu, estavam procurando um tal de Jason. Sempre tem essas historinhas, né? O cara vai, conta, ninguém acredita. O que você vai comer minha perna, cara? Eu posso te ensinar a pescar, vai pescar. Bota na conta do papa. Não foi o que você me disse. O cara curte bacalhau, velho. Sistema de posicionamento. Meu irmão, é muita libido pra pouco jovem, cara. Coisa, mano, um sinal lá pro meio do espaço. Tchum, sinal! E se o cara olhar pra trás, mano? Mano, por pouco o cara não vê ali, ó, os airbags da mulher do cara. Pelo menos o cara é feliz sozinho, né, mano? Aí, ele se diverte. Ele não tá triste, mano, que é o único sem par. Meu irmão, tem muita maconha aí, cara. Que c*** é essa, velho? O cara tá tendo um orgasmo. Que Jason é esse, mano? O Jason que planta maconha? E ele matou o único cara que não vai fazer sesgo, mano. Esse Jason aí tá todo errado. Jason, olha lá. Não é possível que ele dorme aí, mano. Caraca, o... Meu Deus, o que é isso, mano? Eu acho que o Wade tá olhando a gente. Ué, e daí? Deixa o tarado olhar. Deixa ele olhar, pô. Só sobra isso pra ele mesmo. Meu amigo, quem tá vendo na televisão aí com a mãe perto, tá f*** doido, velho. Eu não vou sair da barraca de pão duro. O cara tá de barraca armada, velho. Cara, agora eu quero entender por que o Jason planta maconha, velho. O Jason nesse filme, ele é... É a múmia, cara. Misturaram tudo. Nossa, na armadilha do Resident Evil 4. Ele vai ter que arrancar a própria perna, mano. Que maravilha, hein? Nossa, o cara vai virar uma peneira, mano. Pô, ela largou o cara mesmo, velho. Isso, que namorada é essa? Caraca, velho. Só sobrou. Sobrou ela viva. E o outro lá sem a perna. Caraca, ele nem avisa, mano. Cara, esse Jason tá muito esquisito, velho. Caraca, que bizonho. Seria melhor se o Jason teleportasse, velho. Não ficasse correndo. Moço, eu tô procurando a minha... Ó, sem o Winchester, mano. Que merda é essa? O que ele tá fazendo nesse filme, cara? Olha, muito obrigado de qualquer jeito, tá? Ué, essa mina fez aquela menina que é de gelo, velho. É, a nevasca, mano. Do Flash. Só porque eu sou negro, eu não posso gostar de Green Day? Tem razão, foi mal. Que tipo de música, então? É rap. Pô, esse cara tá de sacanagem, velho. Pô, que FDP, velho. Ela veio acampar por aqui outro dia com os amigos e aí desapareceu. Ela morreu. Caralho? Como é que essa véia mora aí e o Jason não mata ela, velho? Será que o Jason não mata velhinhas? Ele deve ter um código de conduta, né? Tu tá afim de fazer exercício? Porque tem uma parada que eu tô praticando, que faz bem pro coração e eu preciso de uma voluntária. Famoso cardio. Já pensou se funciona, cara? E o maluco é chade, hein? Bonitão. E mesmo assim, não funcionou. O cara com a skin rara, lendária, não funcionou. Tá afim de comprar uma erva? É sério. Eu achei uma tonelada crescendo ali fora, dentro de um balde. Ele achou? Caraca. Tenho certeza, cara. Eu tenho muito aqui. Eu tô legal. Já gostei do Sam, contra as drogas. É isso aí. Meu Deus do céu, cara. O cara fazendo o maior barulhão atrás dela, ela não ouve. Eu acho que o seu namorado não vai gostar disso, né? Que nada, ele vai entender. Vai sim. Vai falar, quem convidou esse alce pra cá? Aguarinha, não te conheço. Então se eu fosse você, eu iria embora antes que eu fique estressado de verdade. Hã? Senão, o que que acontece? Aí, gente. Mano, o cara quer partir pra cima do Sam. É o tamanho dele, velho. O maluco parece um alce. É muita coragem desse lourinho, velho. Genérico. E perdeu a namorada. Você quer companhia? Adoraria. Caraca, até parece que ele vai recusar, né? Caraca, mano. Perdeu a namorada e nem percebeu o que aconteceu. Do nada, foi-se embora. Ah, vou te lamber todinha. Meu Deus, o cara lambendo a revista, velho. Pelo amor de Deus, velho. Quem é que tá aí? Jason atacando o Didier. Cara, eu tô falando, isso não é o Jason, não, mano. Deve ser o filho dele ou, sei lá, um cara imitando. O maluco não tem máscara de hockey. Corre e mata Didier. Lembra daquela noite especial que tivemos? Ai, meu Deus. O cara é um tarado. Caraca, mas esse Jason, ele tá... Credo. Que porra é essa? Coloca a máscara de volta. Mas ele tá menos brutal, né, cara? Ah, tá. Que coincidência. Ele não precisou nem procurar, mano. Já tava ali. Prontinho pra ele pegar. Tá, agora tá voltando. Tá começando a aparecer o Jason de verdade, né? Nossa Senhora, velho. Isso é um clássico filme de terror mesmo, mano. Muito peitinho, loira, sesgo, exalando sesgo. Filme de terror do jeito que os americanos gostam. Aê, tô vendo que você se amarga e se feramos as bolas. Qual vai ser? Mãozinha de veludo. Ai, meu Deus, velho. Esses diálogos tão incríveis, velho. Chega mais do mundo. Nossa, que nojinha. Graças. Só falta o Jason aparecer no meio da água e matar. Aú! Que ta... Ele conseguiu virar ainda? Nossa, o Jason tá embaixo dela. Como, velho? Caraca, ela tomou um porradão na cabeça e ainda tá conseguindo boiar, mano. Um porradão desse era pra ter perdido a noção completamente, caído já. Caraca, o Jason arqueiro, mano. Eu já vi de tudo nessa vida. Ah, agora sim. A peixeira. Ela não fez nada. Tá com a peixeira. Não, menos mal que eu tava achando que o Jason já tava embaixo dela na água, velho. Falei, caraca, não é possível. Mas é só uma câmera indiscreta. Ela sabia, velho. Ele levantou só pra mostrar o putinho dela. Depois largou. Mano, mas que... Que instinto superior, né, meu irmão? Ele sabia exatamente onde tava a cabecinha da loira ali. Caraca, ele mantém ela viva ainda, mano. Será que ele faz coisa com ela? Tira um pouco da mística, velho, do Jason. Ver ele fazendo coisas normais, assim, de gente. Eu gosto mais do Jason. Tipo, quase um zumbi mesmo, morto-vivo. Que só teleporta e f*** isso. O filho do Jason seria um bom filme? Cara, se seria um bom filme, eu não sei. Mas eu queria muito ver esse filme. Ele tá achando que é a mãe dele, velho. Vai até lá e fala com ela. Tá de sacanagem. Tem uma chance de comer um pinguim do que comer ela. Bom, tem que tentar, né, cara? O não, ele já tem. Eu sinto muito, meu irmão. Não é à toa que eu tenho habilidade com... Só na p***, mas na marcenaria também. Meu Deus, mano. Olha os diálogos, cara. P***, p***, deixa eu ver. Não tem nem p*** aqui, p***. Olha que p*** de catálogo de inverno. O cara tá achando que é Playboy, velho. Olha isso, velho. É o máximo que tem. Sai da p***, tem um cara lá fora. Eu tô ocupado. Trent. Eu tô ocupado, p***. Vira homem, p***. Igual o meu p***. Mano, olha esses diálogos, cara. O cara só fala de p***, mano. Toda hora. Caraca, velho. O Jason não tem piedade nenhuma, né, mano? Ele mata sem dó. Matou o Han. Ah, não se preocupa não, que daqui a pouco ele volta. No próximo filme. Caraca, esses dois não vão parar de fazer sesgo não, mano. Vai ser a noite toda. Caramba, como é que o Jason chegou aí, velho? Eu acho que ele tá teleportando mesmo, mano. Meu camarada tá lá fora. Eu vou pegar ele. Meu irmão, se liga. Não vai lá fora, não. Pega ele. Pô, mano, mas isso que é amigo de verdade, hein, cara. Se fosse eu, eu ia deixar ele lá. Só ia ver ele no céu, mano. Esse cara é brother de verdade. Sai nessa escuridão, velho. Os caras falando que tem um assassino lá fora. Se fosse a Viih Tube... Não, aí eu iria, velho. Não, esse cara é esperto. Ele já vai com a panela pra tancar os tiros, velho. Se o assassino tentar atirar nele. O cara levou uma caça rola. Como assim, velho? É pra dar parry o escudo. É meu, ele tá de escudinho, velho. Ela tá parecendo um trem-balo. Caraca, mano. O cara conseguiu dar uma canseira no Jason aí. Não, ele vai tacar, quer ver? Vai acertar. Ah, mano. Pô, esse Jason, meu irmão. Alguém me ajuda! Vira homem. Me ajuda, por favor! Vira homem. Alguém tem que fazer alguma coisa! Nossa, se eu fosse eles, eu ia no cara e ia falar assim, ó. Vira homem. Aí ia embora. Que, mano, que... É essa, velho. O cara tá teleportando. Caraca, mano. Ele é quietinho, silencioso, mano. Ninguém percebe a presença dele. Vai, besta. Olha o gritinho dele, velho. Guarda esse loirinho, velho. Alguém tem que chegar nele e falar. Caraca, e botou no carro ainda, velho. Me tira daqui. Me tira logo daqui. Tira, tira. Acho que é melhor quebrar a mão dela pra poder passar ali, velho. Isso explica como o Jason se teleporta. Ah, não, cara. Pô, velho. Podia morrer qualquer um, menos ela. A única que eu gostei no filme todo. Caraca, que chutão, mano. Pô, ela conseguiu a força do Jason? Nossa, se ela tivesse um copo d'água aí, ela vencia ele, mano. É só atacar nele. A carinha que ele fez, velho. Caraca, o bicho é bom de esquiva, hein. As vítimas que não conseguem fazer isso. Foi só falar. Caraca, que força é essa do C, mano. Algo que parece um alce. Que isso, cara. Caraca, nem gritar de dor, o Jason grita, mano. Olha isso. Não adiantou nada, mano. Caraca, meu irmão. Se ele conseguir vencer isso aí, é brincadeira, mano. Ia ser maneiro se o Jason morre aí e volta no 2, como uma entidade sobrenatural, velho. Pô, e jogar no 100 é a máscara, velho. Aí, depois ele jogou. E se a água regenerar o corpo dele, mano? E a vida dele? Vai tomar no cu, velho. Foi igual o final do primeiro filme, mano. Eu falei, mano. Jogaram ele na água, ele se regenerou. A água fez ele voltar à vida, mano. Como ele pula da água... Ah, mano, cara... Você viu a força que ele tem, mano? Você não sabe a força de um Jason Kodiak. E aí, depois de um Jason Kodiak.